Quando a gente pensa relacionamento amoroso, psicanaliticamente, a primeira referência é a figura materna. A primeira referência é a figura materna. Por quê? Porque dela veio o alimento. Então, os meus referenciais afetivos são formados a partir das boas condições ou não, não tem muito julgamento nessa idade, que eu recebi junto com o leite, junto com os cuidados fundamentais que mantiveram a minha vida quando eu era incapaz de fazê-lo sozinha. Amor é, a princípio, para começar, cuidado. Amor é aquilo que eu recebo como necessário à manutenção da minha vida. Todos os amores sequentes serão consequência desse primeiro referencial, desse primeiro momento em que eu recebi alimento e afeto necessários à vida. É por causa disso que existe aquele termo lá, morrer de amor, se você me deixar, se você me abandonar, eu vou morrer. Isso é uma linguagem simbólica, a gente espera que a pessoa não morra, mas de verdade a gente considera a possibilidade dela morrer sim. Muito naturalmente, essa pessoa que identifica esta figura amante amada com o alimento original, com a figura materna, pode em algum momento sim entrar em depressão, se privar da alimentação e morrer. Eu não estou falando de uma frescura, de uma imaturidade, eu estou falando de uma paixão que faz com que eu confunda a pessoa presente com a pessoa que me formou. Aliás, toda paixão é assim. Você só está apaixonado quando você está atribuindo a essa pessoa que você conhece agora poderes que você atribui às suas figuras paternas. Como assim? Bom, mãe é fonte de alimento, pai é fonte de cuidado e de proteção, genericamente, está falando da estruturação social, não que de fato seja assim. Mas são os nossos referenciais que nós tivemos ou que nós tivemos como expectativa. Quando eu conheço alguém, quando eu me apaixono por alguém, eu estou apaixonada porque essa pessoa de alguma forma me deu elementos de identificação. Ou seja, algo nela se remeteu à minha mãe, algo nela se remeteu ao meu pai e eu vi nessa pessoa sem que eu perceba, evidentemente, a chance de receber o cuidado, a proteção, o afeto que eu já tive e me lembro ou que eu nunca tive. A ideia do apaixonamento é o sonho de voltar a uma condição em que eu recebia do mundo esse preenchimento, que eu recebia do mundo esse bem-estar, esse afeto, sem que tenha que me movimentar demais para isso. Depois de uma certa idade, tudo que nós conseguimos é fruto de trabalho. O momento de apaixonamento é uma interrupção dessa lógica do trabalho, dessa lógica da produção, para eu voltar a uma condição em que eu podia simplesmente receber da realidade com suavidade, com ternura, com preenchimento total. Então, o nosso momento de apaixonamento é um momento em que a gente revive a situação tanto de entrega quanto de fragilidade originais. Logo, muito naturalmente, nós temos medo de amar. Na maior parte das vezes, quando eu ouço falar em medo de amar, as pessoas traduzem como se fosse uma covardia, como se fosse uma fraqueza. Olha, você tem medo de amar porque, na verdade, você não se entrega completamente para a vida. Eu gosto de pensar que você, se é inteligente, tem medo de amar. Porque, amando, você vai ter todas as suas estruturas questionadas. Só no apaixonamento esse questionamento é possível. Então, a gente tem alguns momentos na vida que são os momentos de formação. Ora, quando eu dependia da minha mãe para sobreviver, quando eu dependia do meu pai para sobreviver, naquele momento em que eu não tinha condições de buscar meu próprio alimento, eu tinha que chorar para ver se ela entendia o que eu estava precisando e vinha me suprir, que ela que me oferecia calor com o próprio corpo, porque eu não tenho condições de manter a minha temperatura uniforme sozinha, eu vivia, de um lado, no estado de completa dependência, de fragilidade, e, de outro lado, no estado de preenchimento, que muitas pessoas traduzem como paraíso. Quando eu amo alguém, eu me vejo na mesma condição. De um lado, eu desfruto da delícia de poder me entregar e permitir alguém me nutrir, e, de outro lado, eu estou vivendo a imensa fragilidade de ser dependente de alguém. Se você já esteve apaixonado, com certeza você já viveu isso, aquela coisa de que se a pessoa está de bom humor e sorrir, o seu mundo é lindo e você é uma pessoa feliz. Se a pessoa está de mau humor, está com alguma dificuldade pessoal, e ela olha para você brava, sua vida acabou, seu mundo não tem valor, tudo que você estudou até então não tem significado nenhum, porque aquela pessoa que é importante não gosta de você. Como eu estava dizendo, realmente no extremo disso, eu posso deixar de me alimentar, porque considero que meu alimento é essa pessoa, e se o alimento não vem através dela, eu não quero receber alimento de nenhuma outra forma. Estar apaixonado, então, está amando alguém, é uma situação de entrega absoluta que merece todo o nosso medo, toda a nossa atenção. É claro que é uma experiência deliciosa. Na psicanálise a gente considera que é um dos momentos em que é possível modificar a estrutura psíquica, porque eu preciso de algo avassalador para romper com o modelo original, e a paixão é esse momento avassalador. E não pensem em vocês que eu estou falando simplesmente da paixão amorosa. Eu posso estar falando do momento de gerar um filho, do momento de se entregar ao estudo de uma carreira. Esses apaixonamentos são momentos de transformação. E eu preciso dessa força de paixão, dessa força de vida, para me modificar. Mas é muito inteligente ter medo disso, porque vocês sabem que uma vez quebrada a estrutura, uma vez quebrado o vaso, muito raramente ele vai voltar à sua forma original. Então, vamos lá.